Hoje você vai aprender, hoje você verá um vídeo real, na íntegra, sobre maus espíritos e demônios, brincalhões. Se você acha que o mundo espiritual não existe, se você acha que não existe demônios, não existem espíritos, Bom, convido você a ficar até o final deste vídeo. E eu, claro, vou relatando para vocês a minha experiência para que vocês possam aprender, para que este vídeo seja um verdadeiro aprendizado na vida de vocês. A única coisa que eu peço para vocês é para deixarem o seu like dessa maneira, a gente consegue divulgar este projeto. Não te custa nada clicar neste botão de like, isso ajuda a divulgar o projeto. E também peço para você verificar a sua inscrição, se não está inscrito, se inscrever. A gente publica vídeo aqui no canal duas vezes por dia, tem muita coisa interessante. E também, claro, ativar as notificações é importante, mas principalmente compartilhar este vídeo com seus familiares e amigos, para que mais pessoas despertem para a realidade. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, as vagas para o conteúdo prêmio foram encerradas. O conteúdo prêmio está fechado, tá? Quem tiver o interesse em aprender a desatar as amarras do sistema, na descrição deste vídeo tem o meu veículo de comunicação oficial, com mais de 150 testemunhos, somente este ano, de pessoas que obtiveram sucesso e estão extremamente agradecidas com o meu trabalho. E claro, conta com o meu suporte pessoal. No momento está encerrada as vagas, mas na descrição deste vídeo você encontra aí, né, para você poder participar e ficar sabendo quando haverá uma nova abertura de vagas, tá bom? Pois bem, senhores, esse vídeo aqui, ele aconteceu no Japão, não foi no Brasil nem nos Estados Unidos. E por que que eu vou retratar para vocês o Japão, tá? Só para vocês poderem entender. Da mesma forma que existe uma hierarquia de anjos, também existe uma hierarquia de demônios, tendo ela hóstias, principados e potestades. Existe uma hierarquia, os demônios são bem organizados, é uma legião e muito bem organizada. Então o que acontece? Existem demônios que tomam conta do país inteiro, tem demônios que tomam conta do seu bairro e da sua rua. Então tudo é muito bem orquestrado. O único lugar onde as coisas são bagunçadas, as coisas não se encaixam bem, é a vida do ser humano, porque na natureza que Deus criou é tudo bem orquestrado, a formiga faz um abrigo, um formigueiro, ela estoca comida para o inverno. Você vê que tudo na natureza tem a sua sincronia, somente o ser humano que é desajeitado, tá? Pois bem, senhores, o Japão, antes de eu rodar esse vídeo, é um dos países mais amaldiçoados do mundo, tá? O Japão é um dos países mais amaldiçoados do mundo. Houve uma tentativa de pregar o evangelho no século XVIII para XIX no Japão. Houve uma tentativa de pregar o evangelho. Porém, o governo japonês, ele perseguiu vividamente os cristãos. Perseguiu, assim, de enrolar os caras na palha e botar fogo, meu irmão. O negócio foi sinistro. Existe um filme, eu acredito que o nome dele é chamado Silêncio, se não me falha a memória. É um filme, eu não sei se está disponível na Netflix, mas existe um filme que retrata o período do século XVIII para XIX, quando o Vaticano decidiu enviar padres para o Japão para fazer o processo de evangelização do seu povo. E aí, rapidamente, o imperador ficou sabendo e foi uma maior caçada aos cristãos. Vocês não fazem ideia, com níveis de tortura jamais antes vistas na Terra, fazendo os gregos e romanos parecerem crianças. E aí, o cristianismo não se instaurou no Japão. O Japão é um dos países mais velhos do mundo. A população japonesa é uma população velha, ok? Eles raramente têm filhos. É uma população chamada... Uma população que vive o dia inteiro trabalhando. Os caras lá morrem de estresse de trabalho. E também é uma população que acredita em demônios. Literalmente demônios. Na cultura japonesa, os demônios são bem vistos. São bem vistos. Realizam desejos, ok? E tem muitas festas de adoração a demônios. Então, é um lugar que não é boa coisa. Não é boa coisa. É um lugar sinistro. Inclusive, existe uma floresta amaldiçoada que os caras vão para lá para... Ó, ó. Eu não posso nem falar o nome aqui. Então, o Japão não é um bom lugar assim, tá? O âmbito espiritual no Japão é focado nas trevas. Então, de lá, a quantidade de aparição de demônios, de maus espíritos é absurda. Se você acha que você conhece alguma casa amaldiçoada, uma antiga chácara amaldiçoada, você não conhece o Japão. A região inteira é amaldiçoada, meu irmão. Inteira. Tanto é que eles fazem aqueles animes, tipo Bleach, lutando contra demônios. Você pode reparar que o tempo todo tem anime no Japão assim. Eles já costumam a população dessa maneira, de enxergar os espíritos como bons e ruins. O tempo todo tem tudo quanto é anime assim no Japão. Raros são os animes que não são assim. Pois bem, agora que você tem uma profundidade sobre esse assunto, você entendeu que o Japão não é pra amadores, eu vou rodar o vídeo pra você entender aqui, tá? Já vou rodar o vídeo. Olha só o que aconteceu, tá? Isso aqui foi em 2013. Lembra que a Tesla, empresa de carros elétricos do Elon Musk, não era tão famosa e nem tão conhecida em 2013. A Tesla Motors é uma empresa recente. Não é como a Ford que tem 100 anos, como a Volkswagen que tem mais de 100 anos. A Tesla é uma empresa que começou há pouco tempo. Pra te falar a verdade, você que tá assistindo esse vídeo, é capaz de você ser mais velho do que a abertura dessa empresa. Então a Tesla é uma empresa nova, não é uma empresa antiga, tá? E aí os carros elétricos começaram a ser popularizados lá pro quase próximo de 2017 e em diante. Então nós estamos falando de uma filmagem de 2013. Não era convencional carro que dirigia sozinho como o carro da Tesla, tá? Não era convencional. Então aqui nós temos uma guarita, uma cancela, ok? Eu vou até arredar essa imagem aqui. Nós temos uma guarita, uma cancela. E aí nós temos um carro, olha só. Inclusive piscando a luz, olha como é que ele pisca a luz, tá? Olha só como ele tá piscando a luz. Que tá dirigindo em direção à guarita, ó. Tá piscando a luz, tá vindo. E aqui nós temos um guarda, tá? Aí o cara, ele pede, ele estende a mão pra pedir a identificação do motorista. Pra que esse motorista possa entrar na região ou sair do lugar. Só que aqui, olha só, não tem ninguém. Ninguém dirigindo. Não tem ninguém de passageiro. E nem no banco de trás, ó. Ninguém. O cara olha e não vê ninguém, ó. O cara olha e não vê ninguém. Olha, ele estende o rosto. O cara estende o rosto com um ângulo de visão. Pra ver se não tem alguém agachado, se tem alguém escondido. E não. Não tem ninguém. Exatamente isso, ó. E o volante do carro, você viu? O volante do carro virou. Ó, o volante do carro, ele virou. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só. O volante do carro virou sem ninguém. Sem ninguém. Aí o cara acha estranho, ó. Ele coloca o rosto pra ver se tem alguém e não tem ninguém. Aí o que ele faz? Ele vai no carro conferir. Tá? E não é o modelo da Tesla, tá? Não é o modelo da Tesla. Ele vai no carro conferir, ó. Quando ele vai conferir, olha só o que sai daqui, ó. Olha só o que sai daqui. Tem alguma coisa dentro do carro que atravessou o teto do carro. Uma fumaça branca tava dentro do carro. Quando o cara se aproxima, essa fumaça branca atravessou o teto do carro. Vou acompanhar de novo pra você ver, ó. Ó, o cara tá indo encampinhar. Vai sair uma fumaça branca daqui, ó. Olha lá, ó. Ó. A fumaça branca acabou de sair, ó. Quando o cara olha pra cima, ele vê essa fumaça branca e ele toma um susto. Olha só. O cara tá aqui, ó. Quando ele faz esse contato visual com a sombra, ele vai lá, olha, toma um susto e o cara corre, meu irmão, ó. Olha lá. Ele vai lá e corre. Então, o cara deu no pé. O cara correu porque viu essa coisa em cima do carro. É aquilo que eu falei e volto a falar pra vocês. Mas a quantidade de demônios e maus espíritos que estão presentes em países que não são cristãos é imensa. Imensa. Lembra que a verdade só pode haver uma. Por exemplo, 2 mais 2, 2. Mais 2 é igual a 4. Não tem como ser 1, não tem como ser 3, 5. 2 mais 2 é igual a 4. Mesmo que digam pra você que é 5, 2 mais 2 é igual a 4. Então, o que acontece? A verdade não pode ser duas verdades. Você não pode ser salvo por Jesus e ser salvo por Porichina. Não tem como. Só pode haver uma verdade. Porque se tratando de verdade, ela tem que ser absoluta. Se houver duas verdades, é uma verdade parcial. E se é verdade parcial, no fim das contas, nunca foi verdade. É apenas um caminho. Então, a verdade só pode haver uma. Não pode haver duas. Então, o que acontece? Uma cultura onde se celebra demônios. Uma cultura onde não há âmbito religioso cristão. As pessoas não olham para o lado espiritual. As pessoas são totalmente carnais. A coisa é desse jeito. Por exemplo, no Japão, existem muitos casos de pessoas que morrem de tanto trabalhar. Então, o cara está lá. Ele vai trabalhar. Ele trabalha 12, 13, 14 horas seguidas. E aí, quando vai ver, o cara está lá. O cara morreu trabalhando. E a vida do japonês é uma vida solitária. Eles não se abraçam. Eles não se cumprimentam com as mãos. A vida do japonês é uma vida solitária. E assim, é uma vida muito triste. Porque eles não têm filhos. Vivem sozinhos. E comem aquela comida que é tudo feita em micro-ondas. Você pode reparar que na Ásia e no Japão, a maioria das pessoas só come comida de micro-ondas. Eles têm aquelas maquininhas onde serve a comida. O cara vai lá, pega aquela comida, bota no micro-ondas e come. Sendo o micro-ondas o campeão de destruir partículas e moléculas dos alimentos. Tornando aquela comida uma pasta. Que já não presta mais para o seu corpo. Então assim, a vida do japonês é uma vida muito sofrida. Ela é muito sofrida mesmo. Eu agradeço a Deus por ter nascido no Brasil, meu irmão. Porque se eu fosse japonês, eu estava ferrado. Porque a vida do Japão é uma vida triste. Os caras passam a vida inteira estudando, trabalhando e morrem sozinhos. É uma vida terrível. E aí você imagina, falta a graça e a misericórdia de Deus nesse lugar. Agora, é aquilo. Eles já tentaram evangelizar esse lugar diversas vezes. Existem igrejas no Japão? Existe, mas é uma ou outra. É duas. Você não consegue encher uma mão. E na verdade, é aquilo que eu falo. E aí fica todo aquele processo cultural de autodestruição e morte que é presente no Japão. Então, você imagina. Os caras não têm contato com Jesus. A vida dos caras é totalmente focada nisso. E aí, meu irmão, é um âmbito maravilhoso para os demônios. É um âmbito maravilhoso. Diz que até 2070 o Japão vai deixar de existir. Porque você precisa, para uma civilização, uma população existir, você precisa que as pessoas se casam. Por exemplo, você tem 50 milhões de homens, 50 milhões de mulheres. Você precisa que todo mundo se case e que todo mundo gere pelo menos 2,3 filhos. O que é 2,3? A cada três casais, você tem um casal que gerou três filhos e dois casais que geraram dois filhos. É basicamente isso. Para você manter o mesmo número de população. Então, se o seu país tem 100 milhões de habitantes, você precisa que a maioria se case e tenha pelo menos... A maioria tenha dois filhos e uma minoria tenha três filhos. Para manter a população. Como é que você acha que é no Japão? Primeiro que no Japão as pessoas raramente se casam. Só para explicar para vocês. A maioria das pessoas no Japão não se casam. Então, nós temos aí um número muito grande de pessoas que são solteiras. As que se casam não querem ter filhos. Porque elas acreditam que filho é trabalho, é não sei o que, e vai prejudicar a sua carreira, não sei o que. E as pessoas, quando querem ter filho, elas têm 40, 45 anos. Próximo dos 50 anos, já está velha para isso. Já está entrando na menopausa. E aí, basicamente, é o quê? Três casamentos, quatro casamentos para ter um filho no Japão. É basicamente isso. E outra coisa. Lá é liberado aquela coisa que eu não posso nem falar aqui. Então, praticamente, o número de filhos é baixíssimo no Japão. A taxa de natalidade no Japão é muito baixa. Então, você precisaria da galera tudo se casando e tendo dois a três filhos. A galera não quer se casar e quem casa tem poucos filhos. É dito que até 2070, daqui a 50 anos, o Japão não vai mais existir. Não vai mais existir. O Japão é um país extremamente fechado. Eles não gostam de turista. Tem bares, tem restaurantes que não aceitam turistas. Não aceitam. Eles são totalmente... Uma cultura totalmente fechada. O governo japonês, na década de 90, foi obrigado a mudar as questões de imigração para que os imigrantes pudessem ir para o país. Porque já estava uma taxa de natalidade baixíssima naquela época. Meados dos anos 2000, a mesma coisa. E aí, eles tiveram que mudar lá a questão de imigração para os caras poderem ir. E o Japão é um país totalmente fechado. O turista lá, eles não gostam, cara. Não gostam. Você acha que... Se só... Algum tipo de... Não posso nem falar a palavra no Brasil. Lá é 10 ou é pior. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte. Você tem um país que as pessoas... As pessoas praticamente já são amaldiçoadas. Já são amaldiçoadas. Eu cheguei a conhecer japoneses que foram morar no Brasil. Eu cheguei a conhecer uma galera de japonês que veio morar no Brasil. E aí, os caras falam assim... Pô, mas tu tem um país que não tem violência. Tu tem um país que o custo de vida é muito mais barato. E tu vai caçar morar no Brasil. Irmão, mas o Brasil tem sol. Primeiro que o Japão dificilmente tem sol. O sol é um dos compostos principais para o bem-estar e a felicidade. Para que você não tenha depressão. O Brasil é abundante em sol. Segundo, o Brasil tem uma população muito grande. Uma média de filho muito alta. Outros países não tem. Outros países não tem. Terceiro, o Brasil é um país mais receptivo à turista. A imigração aqui é fácil de modificar. Então, praticamente, os caras imigam para o Brasil. Então, você vê que tem japoneses que vão para o Brasil, meu irmão. É inacreditável. Mas tem muitos japoneses que vão para o Brasil. Por quê? Não é por questão financeira, mas é por questão de sobrevivência. Quando chega o inverno, no Japão, cai neve. Aí que o pessoal fica mais em casa mesmo. Então, assim, o Japão não é um país assim que a coisa anda. E aí você imagina. Você pega um país desse. Que já é um país sofrido. Você coloca demônio como um fator agregado. Dá nisso aí. Dá nisso aí. Então, é uma coisa sinistra. O cara está lá. Vamos pegar o vídeo aqui. Só para vocês verem aqui. O cara está na guarita. Chega o carro. Chega até piscando a luz. Para o carro. Não tem ninguém no carro. O cara pede a credencial. Vê que não tem ninguém. Olha. Vê que não tem ninguém. Olha lá. O voante do carro se mexe sozinho. É aquilo que eu falei. Aí, o cara vai lá. Ele vai lá fora conferir. Ele vai lá fora. Pô, não tem ninguém no carro. Ele está conferindo. E aí, de repente, sai aquela coisa. Aquela coisa aqui de cima. Quando ele olha para aquilo ali, ele toma um susto e vai embora. E assim, quantos animes, quantos seriados que não tem no Japão que fala de monstros e demônios? Tem um... Uma porrada de... Eu acho que Van Helsing é um... Tóquio Gol. Tem Bleach. Eu não sou muito bom de anime, mas eu estou falando daqueles que eu lembro. É uma porrada, cara. Uma cultura que os caras tentam falar disso o tempo todo. Então, assim. É uns lugares que são tenebrosos. Tenebrosos. Todo o país, todo o lugar que você for, que tem muita neblina e for gelado. Toma cuidado. A região propícia para demônios é um lugar com muita neblina e gelado, meu irmão. E gelado. Então, assim. O que acontece? Se tu for analisar alguns países no mundo, o Japão, assim, ele está no top 1. Top 1 de países amaldiçoados, cara. País amaldiçoados. E aí, o que acontece? Fica aqui uma experiência. Adianta você focar a sua vida inteira na faculdade? Adianta você focar a sua vida inteira na carreira, no emprego? Se você vai morrer? Se você vai simplesmente morrer sozinho? No Japão, pra você terem ideia, os caras alugam, muitas vezes, kitnet de 9 metros quadrados. 7 metros quadrados. É muito comum no Japão, o pessoal solteiro, alugar uma kitnet de 7 metros quadrados. O cara faz refeição, aonde é a privada, é um lugar onde o cara senta pra fazer a refeição. Às vezes é desse nível pra pior. Desse nível pra pior, meu irmão. Outra coisa que foi instaurada no Japão, eu não posso falar a palavra aqui, mas é a pros, parará, pururu, ti, tui, parará, pururu, coelhinho da páscoa, são. Abundante no país, abundante no país, abundante no país, abundante. Então, assim, é aquilo que eu falo pra vocês, né? Quando você conhece a verdade, quando você conhece a vida, quando você está em comunhão com o Criador, a sua perspectiva de vida muda. Você começa a sintonizar, a vibrar numa frequência diferente. Faculdade, essas coisas, elas se tornam superficiais. Elas se tornam superficiais. E aí é aquilo que eu falo pra vocês. Por isso que, mais importante do que formar na faculdade e tudo, é você construir a sua família. Mais vale ser pobre e você ter uma esposa, alguns filhos, do que ser rico, solteiro e estar sozinho no mundo, cara. Pior coisa do mundo. Então, essa é a experiência que fica, tá? E quantos... Existe até um documentário no Discovery Channel, no National Geographic, peço perdão, que fala sobre as mulheres japonesas que procuram homens de outros lugares. Porque os homens japoneses não querem mais se relacionar. Aí elas têm que procurar... Aí você vê o documentário americano, não sei o quê, que ela conheceu num site. Por causa disso aí. Então, fica aí a dica pra vocês, que nem tudo que reluz é ouro. E, principalmente, muitas vezes você fala mal do Brasil. Sim, o Brasil é um lugar problemático. Mas, cara, só de você ter sol o ano inteiro e uma população com vários filhos, uma penca de filhos, né? É, meu, é um país que sobrevive. É um país que vai durar tempos aí. E, dos países que vão durar nesse mundo, se não me falo a memória, é Índia, Brasil e China, cara. Vou te falar a verdade. Nos Estados Unidos também é um país que tá tendo poucos filhos. A coisa tá ficando sinistra, cara. Daqui a 50 anos, o número de habitantes na Terra vai cair pra um terço ou menos da metade, tá? Bom, espero que esse vídeo sobre aparições e fantasmas tenha elucidamente de vocês. Hoje, você teve uma aula sobre o Japão, uma aula geográfica, uma aula histórica, sobre os costumes, sobre muita coisa interessante sobre o Japão. Tenha certeza que essa aula vai carregar conhecimento pro resto da sua vida. Eu só peço pra você, realmente, ó, ó, ajuda isso aqui, ó, ó, deixando o seu like aqui, você vai ajudar a divulgar o projeto, tá? E também, quem quiser conhecer o meu trabalho, no momento, agora, as vagas estão encerradas, mas você, na descrição, aqui na descrição do vídeo, você participa do nosso veículo de comunicação e avisado quando tiver uma nova abertura de vagas, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz. Fique na paz.